Vamos falar do novo Plano Nacional de Educação, que está em discussão no país e vai ser um dos temas da Conferência Nacional de Educação. A conferência vai acontecer aqui em Brasília, de 28 a 30 de janeiro de 2024. O tema central é Plano Nacional de Educação 2024-2034. Política de Estado para garantir a educação como direito humano com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. Os objetivos da conferência incluem a avaliação da implementação do atual Plano Nacional de Educação, o fornecimento de subsídios para a elaboração do próximo, válido por 10 anos, e a identificação de desafios e necessidades educacionais. O coordenador do Fórum Nacional de Educação, que ajuda a organizar a conferência, falou dos desafios do encontro. O financiamento, que é que vamos trabalhar agora para a próxima década, e garantir essa participação social, mantendo o Fórum Nacional de Educação como instrumento importante de acompanhamento nos próximos 10 anos. Monitoramento, acompanhamento, avaliação e a cobrança necessária. Então, eu coloco como dois desafios essa questão, financiamento e a participação social para acompanhar as políticas. A Conferência Nacional de Educação será desdobrada em sete eixos que abordarão as formulações de problemas, causas, objetivos, diretrizes, metas e estratégias para a construção do Plano Nacional de Educação 2024-2034, a serem consolidadas no documento referência que será elaborado pelo Fórum Nacional da Educação. No diálogo com o Ministério da Educação e com outras entidades, hoje, o Fórum Nacional da Educação tem a representação de 64 entidades representativas, sendo 50 titulares e 14 suplentes. E a sua criação e a sua atribuição está em lei, que é a Lei 13.005 de 2014, definindo a sua existência e as suas atribuições. E, entre elas, inclusive, está até definir a perspectiva de financiamento da educação. Os 10% do atual plano foi aplicado, não foi? É preciso aplicar? Não precisa de 10%? É menos? Precisa de mais? Essa é a atribuição do Fórum, que, através da conferência, vai apresentar propostas para o debate e formulação de políticas para os próximos 10 anos. Obrigado.